Onde Deus tem-nos a morar Onde mora o calisfeito E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada De Gesé nasceu a vara De Gesé nasceu a vara Da barana nasceu a flor Da barana nasceu a flor E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria Que Maria é o Salvador Que Maria é o Salvador